Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, trago pra vocês hoje mais novidades do Overwatch. Já tá rolando aí na tela pra vocês a novidade que a Blizzard liberou hoje oficialmente, que é uma nova skin do Roadhog, cara. No Twitter oficial do Overwatch, a Blizzard está revelando todos os dias uma nova skin. Já tivemos no primeiro dia a revelação da skin da Diva Jetski. No segundo dia tivemos o Reinhardt, jogador de futebol americano, ou de rugby, se você preferir. No terceiro dia a gente teve, se eu não me engano, até esqueci aqui qual skin foi ontem, acho que foi da Ana, né? Foi da Ana Cabana. E agora temos o Roadhog Lacrosse. Lacrosse é tipo um jogo, cara, parece muito hockey. Só que é um hockey na grama, um pouco diferente. Os tacos, né? O lacrosse é um pouco diferente. É um jogo bem típico lá nos Estados Unidos, cara. Então eles criaram essa skin. Particularmente, eu achei que ficou bem interessante. Ela é lendária, tá? Ficou bem bonita. Conversei com o Lion antes de fazer esse vídeo pra saber o que ele achou. Acho que ele não gostou muito da skin, tá? A gente percebe aqui então que o evento vai ter um foco total nas skins de jogos, de esportes, porque a maioria teve skins de esportes, menos a Ana, que não teve muito a ver. E também a D.Va, mas teve a ver com praia, né? A D.Va. Então a gente fica aí nessas duas vertentes. Eles estão usando bastante esportes, mas também estão fazendo algumas que não tem muito a ver com isso. Bom, o que você acha dessa skin, galera? Eu até que gostei, mas não compraria. Até agora, acho que a única que eu compraria desse ano é a da D.Va, tá? É a única até agora. Lembrando que o evento começa agora dia 9, quinta-feira, tá? Falta dois dias aí pro evento. E esperamos que a Blizzard, né? Pelo menos traga alguma novidade a não ser só skins, tá? Porque os eventos estão bem repetidos e eu quero muito, muito mesmo ficar animado com os eventos de novo. Porém, se não chegar coisa nova, se só vir skins sempre, os eventos vão acabar morrendo, né? Infelizmente. Galera, só mais um recado pra você que gosta do canal e quer que a gente continue fazendo vídeos. Você, indo aí embaixo, tem um botãozinho de se inscrever no canal. E do lado tem um botãozinho de seja membro. Agora você pode ser membro do canal central. Você, assinando por R$7,99 por mês, R$8 por mês, você vai ter em todos os comentários que você fizer no canal um ícone do lado do seu nome exclusivo dizendo que você é membro do canal. E também você vai ter emotes exclusivos, cara, pra usar. Além disso, você também vai ter conteúdos exclusivos. Como, por exemplo, a gente pode pegar um vídeo e liberar um vídeo um dia antes pras pessoas que são membras do canal, sabe? Então, a gente pode, por exemplo, fazer o Viscar pelo mundo, liberar pros membros um dia antes e depois liberar pra todo mundo. Então, tem muita vantagem em ser membro do canal, tá? Então, dá uma olhadinha. Se você puder ajudar e quiser apoiar o canal, porque só com o apoio de vocês que a gente vai continuar, vai poder, né, continuar fazendo esse trabalho que a gente tem nas notícias dos jogos, né? Inclusive, Overwatch, Fortnite, que a gente tá bem forte, mas também expandindo agora no Central Point, que voltou. Lembrando que o Central Point voltou ontem e hoje também já tem mais um vídeo do Central Point um pouco mais tarde, ok? Valeu então, galera. Tô indo nessa. Fui!